Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo, quero dar algumas explicações pra você como é possível você viver da saboaria artesanal e você ganhar dinheiro com a saboaria artesanal criando aí uma fonte de renda sensacional, tá? É fácil? É moleza? Não, nada é fácil, nada é moleza. Tudo precisa de persistência, tudo precisa de correr atrás, precisa de você pesquisar, você ir em busca, tá? O pessoal fala assim, a semana passada entrou uma pessoa em contato comigo e disse o seguinte, o senhor me promete que se eu adquirir o seu custo, quanto que eu vou ganhar por mês? Ele falou, eu não prometo nada. Não tem como a gente prometer quanto que a pessoa vai ganhar por mês? Depende de vários fatores. Aí ele falou, quanto que eu vou ter de lucro na base do amaciante? Eu falei, depende de vários fatores. Não tem como eu prometer pra pessoa, você vai ter tanto de lucro em tal produto. Não tem como a gente prometer isso. Depende do lugar onde a pessoa está, depende do acesso que ela tem à matéria-prima, depende do poder de compra dela da matéria-prima. Só pra você ter um exemplo, se você comprar um quilo do Lauril, seja o Lauril 70 ou o Lauril 27, vamos usar aqui o Lauril 70, você comprar um quilo dele, você vai pagar um valor. Vamos fazer um cálculo aqui por cima. Você vai pagar aí uns 30, 31 reais, 22 reais no quilo do Lauril. 70, você comprando ele aí de um quilo, de dois quilos, três quilos, você vai pagar essa faixa aí. Se você comprar 100 quilos dele, você vai pagar 15 reais. Você viu? Caiu pra metade. Caiu pra menos da metade o valor da matéria-prima. Então depende muito do seu poder de compra. Então não dá pra falar assim, não, você vai comprar, você vai despontar e você vai ganhar muito dinheiro. Não dá. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que comprou o nosso curso, entrou em contato comigo, Isso aí há uns meses atrás. Fui em contato comigo, um jovem, que ele faz uma linha de cinco cidades, na região de Aracaju. Ele entrou em contato, ele até permitiu pra mim colocar o depoimento dele na nossa página, Resultado de Alunos. Ele entrou em contato, ele está vendendo 22 mil reais e 500, 22 mil e 500, ele está vendendo. Ele já tem um funcionário, ele falou que paga o funcionário dele, tira todo o gasto com o carro, com a matéria-prima, ainda está sobrando pra ele ainda 12 mil, 12 mil e 500. Livre da despesa que ele está pagando. Eu vou prometer que todo mundo vai conseguir isso? Não. Não vou prometer que todo mundo vai conseguir isso. Você que acompanha o nosso canal do YouTube, já tenha visto o depoimento da professora Azul. A professora Azul, ela já está conosco, já comprou o nosso curso já há mais de três anos. A professora Azul. Ela, você vê no depoimento mesmo ela falando, ela está vendendo a faixa de 7 mil, mais de 7 mil, 7 mil e 500 reais por mês. Tira aí toda a despesa, tira os gastos e tudo. Vai sobrar aí mais ou menos uns 3 mil e 500, 4 mil reais por mês. Eu vou prometer que todo mundo vai ganhar isso aí? Não. Tem pessoas também que comprou o curso que não ganhou um real. Porque começou a fazer, aí viu o obstáculo, viu pra poder comprar matéria-prima. Ah, é muito caro. É caro se você comprar de pouquinho e dependendo do fornecedor, né? Então você precisa pesquisar. A gente passa o contato de fornecedores. A gente também fornece a matéria-prima. Vaziriano, a gente passa o contato. Agora você tem que pesquisar. Ah, onde quer que eu só compro mais barato? Não tem como eu falar onde que eu compro mais barato. Por exemplo, a semana passada eu estava comprando em uma loja que o aço fônico lá era o mais barato que eu tinha encontrado em todo o Brasil, tá? Nessa semana retrasada. Nessa semana que passou agora, que está terminando agora, lá já subiu o aço fônico. Eu tive que sair de lá e pesquisar em outra loja. E assim, então, é uma pesquisa constante. Não tem como eu passar os 10 pronecedores que a gente passa para os alunos e falar que eles são os que vendem mais barato no Brasil. Não. São confiáveis. Se eles vendem o produto, eles entregam o produto. Mas hoje a amida pode estar mais barato lá, o aço fônico não, o lauril. Você tem que estar fazendo pesquisa. Isso aí você não pode ter preguiça. Você tem que pesquisar. Você tem que estar constantemente fazendo essas atualizações aí nos seus fornecedores. Isso aí a gente faz constantemente. Então não tem como prometer quem vai ganhar dinheiro e quem não vai ganhar dinheiro. Uma coisa eu sei. Que a persistência, a insistência e a persistência vence qualquer obstáculo. Se você insiste, viu aquele ditado? A água mora em pedra dura, tanto baixa até que fura. Se você vai insistindo, vai insistindo, vai com fé, vai lutando, vai melhorando a cada dia a sua produção, você vai conseguir chegar lá. Isso em qualquer segmento, em qualquer coisa que for fazer na vida. Melhore cada dia um pouco mais. É melhor você fazer de pouquinho, mas fazendo todo dia cada vez melhor do que o muito que você aprendeja, mas nunca faz. Conseguiu compreender isso? É melhor você melhorar e fazer de pouquinho, mas melhorar a cada dia um pouco mais do que você querer fazer o muito e não melhorar nunca. Fazer sempre uma lambança. Então, pega aí essa dica, tá? Estou aqui com uma dica para você. Por isso que eu estou com esse produto aqui. Esse produto aqui é um automotivo. No nosso curso, a gente ensina várias formulações automotivas. Nosso curso 3 em 1 é o curso mais completo desse segmento no Brasil. Até o momento é o mais completo. Por quê? No primeiro módulo, é tudo sobre saboaria artesanal. No segundo módulo, é tudo sobre cosmético. E tudo desde a base até os produtos finalizados. No terceiro módulo, são os saneantes dos produtos de limpeza. E no terceiro módulo, é o saneante dos produtos de limpeza. Tem umas formulações que é voltado para a linha automotivo. Aqui nós temos o pretinho para pneu. Fantástico esse pretinho. A gente vende muito, tá? Esse shampoo aqui, automotivo. Nós temos ele sem cera, assim, tem ele com cera. Tem aqui o solupão. Nós temos o gel finalizador de painel. Tem o cheirinho para o interior do carro. São umas 10 formulações voltadas para a linha automotivo. O que é o quadril que eu quero dar para você? Monte kits. Você que está trabalhando com esses produtos já, monte kit. Trabalha com kits. Nós, por exemplo, nós montamos um kit, que a gente vende pelo nosso site. Nós temos kit só que é o pretinho e o shampoo. Nós temos um kit que é o pretinho, o shampoo e o gel finalizador de painel. Nós temos kit que é os dois junto com o solupã. Então, a pessoa, o que acontece? Quando você monta kits, aumenta o seu poder de venda. O que acontece? Esse kit aqui, a gente vende ele por 15 reais. É o pretinho e o shampoo. O shampoo neutro para lavar a lataria do seu veículo. Nós vendemos por 15 reais esse kit aqui. Se você monta os kits e você sai oferecendo de porta em porta, não só nos lava-jacos, mas de porta em porta. Tem muitas pessoas que gostam de lavar o seu veículo, de cuidar do seu carro. Você passa vendendo. As pessoas compram. Se você sai para vender, essa é a prova que eu quero dar para você, que dá para viver da saboaria e dá para ganhar dinheiro. Se você sai para vender esses kits, batendo de porta em porta, vamos dizer que você sai de manhã, vai até pelas 10h30, 11h, só começa a esquentar. Você volta para a sua casa. Você trabalhou, então, começou às 8h, para não bater muito cedo, palma na porta, a cara dos outros, que a pessoa vai ficar irritada com você. Mas, olha, 8, 9, 10, 11. Trabalhou 3 horas de manhã. Vem para casa, almoço, deixa o sol esfriar. Aí você volta às 3h da tarde de novo. O tempo da pessoa dormir aquele soninho, está acordando-se às 15h. Então, você vai ficar às 15h, 17h até às 18h, mais 3h. Então, 6h por dia. Quantas casas você consegue visitar durante o dia? 6h por dia. Você consegue visitar umas 100 casas ou até mais. Está mostrando o seu produto. Você pode fazer uns vidrinhos pequenininhos com amostra. Dá de amostra grátis para a pessoa fazer um teste. Quando você passar de novo, ele vai comprar. Você visitou aí 100 casas. Dessas 100 casas, você conseguiu vender 30 kits. Dessas 100, você conseguiu vender em 30 casas. E você conseguiu vender 30 kits desse aqui de 15 reais. Vamos fazer umas contas aqui? Olha só. 30 vezes 15. 30 vezes 15 é igual a 450 reais. Você conseguiu vender em um dia, trabalhando tranquilo, tá? Se eu estou colocando por baixo, por baixo, pessoal. Por baixo, por baixo. 450 reais. Aí você consegue trabalhar de segunda. Você tem que tirar uns dias para fazer os produtos. Vamos dizer que você consegue trabalhar aí 20 dias no mês. Fazendo a venda direto de porta em porta. 20 dias no mês. Os outros 10 dias você deixa para fabricar, para poder envasar, entendeu? Vamos colocar então aqui 20 dias. Vezes 20 é igual a 9 mil reais. Isso aí trabalhando só com kit automotivo. Pretinho e shampoo. Ah, mas esse aí não é 9 mil reais, não é tudo lucro. Claro que não. Vamos tirar aqui a metade para ser despesa. Tá? Colocando aí um para um. Um para um. Um valor gasto, um valor ganho. Então fica a metade. Certo? Qual que é a metade de 9 mil reais? É 4.500 reais. 4.500 reais livre. Estaria bom para você um salário assim? Estaria bom para você? Nós da Casa do Sabão, o nosso vídeo aula passo a passo, pega na sua mão e ensina você a fabricar esses produtos. Produtos fantásticos, sim, pessoal. Não é produto amador, não. É produto realmente sensacional. Só que você não pode deixar passar essa oportunidade. O nosso curso está com uma promoção fantástica, que está para encerrar, está para encerrar. Então não perde tempo, não. Uma promoção fantástica para você começar a ganhar dinheiro, para você começar a produzir fonte de renda e você ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Promoção fantástica. Além de cair um preço fantástico, você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros, parcelinha desse tamanho. Não perde tempo não, mas para lá. Compre agora não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links vão estar aqui embaixo, para você adquirir o nosso produto, conhecer o nosso produto e adquirir também o nosso curso. Está assistindo o Instagram? Vai estar lá em cima no perfil. Mas não compra agora não. Eu quero que você veja primeiro pessoas igual a você, pessoas igual a eu, pessoas simples, humildes, pessoas que anteriormente faziam e trabalhavam em outra coisa. Fabricando produtos de limpeza, fabricando cosmético artesanal, fabricando produtos saneantes e ganhando dinheiro. Alunos da Casa do Sabão, alunos nossos. Vem seguir. Depois você vai aqui embaixo, se você está no YouTube, está no Instagram, vai lá em cima no perfil. Ah, tem também o nosso WhatsApp. Quer tirar dúvida? Antes de você adquirir o nosso curso, pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Vem seguir. Resultados de alunos. Boa tarde, professor. Aqui são os meus produtos. Amaciante. Sabão líquido para roupa. Desinfetante. E aqui, sabão para limpeza de casa, perfumado. De eucalipto e alecrim herbal. Muito obrigada pelo curso. Graças a Deus eu estou tendo uma fonte de renda. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe, né? E cada dia seja mais lucrativo. Tenha uma boa tarde. E aí, está aqui.